Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E bom galera, talvez vocês tenham percebido que a gente tem conteúdo novo no canal. Eu fiz uma parceria com um grande amigo meu e agora vocês puderam perceber, os últimos vídeos no canal foram de Python. Então para quem gosta do Python, a linguagem de programação que está crescendo cada dia, acompanha aí e fique ligado nos vídeos de Python. E futuramente a gente, quem saiba, traga outras linguagens de programação. Bom galera, para o vídeo de hoje, vou ensinar para vocês uma coisa bem bacana, que vocês viram no título aí, Login Secreto. Bom, para esse vídeo galera, o que vocês vão precisar para o vídeo não ficar longo e chato, vocês vão precisar apenas assistir a playlist de Geek que vocês vão estar vendo aí agora no card interativo. lá eu ensino a como fazer o visual, tá? E como interagir com os campos. Então, eu vou colocar o código aqui, tá galera? Do que vocês vão precisar ver outro vídeo, só para o vídeo não ficar grande. Isso aqui basicamente galera, faz esse visualzinho aqui, tá? Para editar algum usuário e alguma senha. Não tem nenhuma ação porque eu não fiz, certo? A única coisa que a gente vai precisar se preocupar aqui, tá galera? Agora, só para eu já deixar claro, o user aqui, tá? Esse user aqui em cima no código é o usuário e o password aqui é a senha. É esses dois que a gente vai validar. Bom galera, quando a gente apertar o botão para entrar, ele vai fazer a validação do usuário e da senha, se está correto, certo? Qual vai ser essa nossa validação? Bom, aqui, depois que vocês assistiram o vídeo, para quem já assistiu vai entender, Preciso colocar esse comandinho aqui, para mim pegar as informações dos campos. E agora a gente vai fazer a seguinte condição galera, Qual é a ideia desse vídeo? A ideia do login secreto é apenas a lógica por trás. A senha galera, vai ser basicamente, Vocês estão vendo aqui, normal, Como todos os dias você vai ter aqui, a data e a hora. A lógica da senha vai ser um pouco diferente, vai ser o que? A gente vai somar o dia, mais a hora, E junto com o mês, mais os minutos. Tá galera, então, o que é o resumo da nossa senha? Vai ser ali, 26, que é o dia de hoje, 26 mais 1, E do lado aqui, né? A gente vai ter ali, 5 mais 39, Que até eu explicar para vocês aqui, já vai ser 5 e 40. Resumindo, a gente vai ter aqui, A nossa senha vai ser 27 e 45, certo? 27 desse pedacinho, E 45 aqui do 40 mais o 5. Certo galera? Aqui está 39, Mas, já logo vira, Virou 40. Então, basicamente, é essa a lógica da nossa senha. E qual é o legal disso galera? Que a senha de vocês, desse login secreto, nunca vai ser a mesma. A pessoa vai ter que saber a lógica. Você pode fazer o que você quiser, Você pode fazer soma, multiplicação, Com hora, com ano, Com segundos. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro criar o primeiro pedaço, né? Que é a soma do dia com a hora. Então, a gente vai colocar aqui, é... Vai, senha 1. A senha 1 aqui, é igual a... A gente tem aqui no autor, aqui, algumas variáveis embutidas, Que já contém, por exemplo, a data, a hora, o mês, os minutos. A gente vai pegar aqui o... A deline dd, tá? Então, a primeira parte da senha é o dia, Mais a deline... Hora, né? Porque aqui a gente tem um hour. Então, essa é a primeira parte da senha. Agora a gente vai fazer a segunda parte da senha. A segunda parte da senha aqui, É o mês, a deline, m, m, certo? O mês, mais o... A hora ali, né? A deline, hour. Então, a gente tem esses dois pedaços. E a nossa senha, né? A gente pode colocar aqui senha completa, Ou apenas senha. A nossa senha aqui, é igual... Essas duas, né? Uma do lado da outra, né? Ou seja, senha 1, do lado aqui, a senha 2. Certo, galera? Então, só pra vocês verem aqui. Se eu dar um message box em senha. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vou apertar entrar. E a gente tem aqui 27, né? Que é 26 mais 1. E 41, 42, no caso agora, mais 5. Bom, o que aconteceu aqui? Vamos ver... Ah, sim. A gente... Aqui, galera. No caso aqui, é o dia mais a hora. E aqui, é a hora mais o minuto. Desculpem aí, galera. Agora sim. A gente tem, ó... 27, 47. Que é 26 mais 1. E 42 mais 5. Beleza? Então, a gente já tem aqui o que seria a nossa senha secreta. Então, vamos tirar essa mensagem aqui. E a gente vai fazer a validação. Que vocês podem estar assistindo aí no card que está aparecendo agora. Do último vídeo de condições. Então, a gente vai fazer a condição, né? Se... Primeiramente, o usuário, né? O user é o que está aqui. Se o usuário for... Aí vocês escolhem. Eu vou colocar aqui. Se o usuário for igual a admin. E... A senha nossa, né? No caso, o password, né? Password, que é o nome da variável que está ali em cima. Se o password for igual a senha. A gente vai colocar uma mensagem aqui, né? Message box. Login completo. Certo? Se não, significa que a senha está errada. A gente coloca aqui. É... Senha incorreta. Tá, galera? Aqui é uma demonstração bem simples para vocês. Então, vamos fazer o teste aqui. O usuário aqui tem que ser admin. E a senha ali. Vamos somar. Ele vai dar 21 mais 6, 27. E 43 mais 5 dá 48. Login completo. Beleza. Se eu colocar ali, ó. 49. Já não vai. Tá vendo? Mas daqui a um minuto. Ó. Vocês vão ver. 48 tá certo, né? Ó. 48. Ó. Tá vendo? O minuto virou ali, ó. Ó. Se colocar 41, você já não vai. A senha já é. O final, 49. 27, 49. Então, vocês veem que é bem interativa essa senha. E vocês podem estar fazendo a soma que vocês... Que vocês quiserem aí, no caso. Tá, galera? E aí, basicamente, vocês podem estar fazendo uma validação um pouquinho mais complexa. Né? E eu vou deixar o código. Isso aqui pra vocês na descrição. Pra vocês acessarem. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais validado esse código aqui. Bom, aqui tá um pouquinho mais validado, tá, galera? Se vocês assistirem o vídeo de condições e... Aqui no caso de Gui, que eu deixei aí pra vocês verem, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma. Então, a única diferença. Se eu tentar dar a entrada, ó. Ele não vai deixar. Então, se eu colocar aqui admin. Preencha todos os campos. Se eu colocar só a senha, também, né? Então, eu tenho que colocar... Aqui um usuário. E uma senha. Se eu colocar qualquer senha, ó. Senha, usuário, incorreto. E ele limpa, tá? Ele limpa. Se tiver errado. E se tiver certo. Normal, né? 26 mais 1, 27. E 45 mais 5, 50. Ó, seja bem-vindo. E fechou. Então, basicamente é isso, galera. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera. Por favor, se inscrevam, galera. Desculpa, no canal. Deixe seu like aí, galera. Deixe seu feedback também. Que vocês estão achando dos vídeos de Python. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui.